Samara Fagundes, informações sobre acidentes de trânsito registrados no interior, Centro Eletrônico da Notícia, por gentileza, Samara. Sim, Sérgio, infelizmente uma pessoa acabou morrendo após ser atropelada na BR-101 no município de Santa Luzia do Itaim. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para garantir a segurança e chamar os órgãos competentes. O Instituto Médico Legal foi acionado para o recolhimento do corpo. A suspeita é de que um caminhão de carga teria causado esse acidente. O motorista não estava no local. A vítima ainda não foi identificada e o corpo ainda não chegou ao Instituto Médico Legal, Sérgio. E outro acidente registrado agora aqui em Nossa Senhora do Socorro, no Marcos Freire, na manhã de hoje também. Um motociclista acabou colidindo com um carro de passeio, ele foi projetado para cima do carro. A informação do SAMU é que ele teria fraturado o fêmur e a mão. Infelizmente, acidentes registrados aí na manhã de hoje. Sérgio. Querido, querido.